Nath Rabelo Tu forte antes do tempo, assim não dá Se explicar E já não estás Eu não sei se foi covardia A culpa foi minha Não quero entender Tu eras o amor da minha vida Minha causa perdida Não quero entender Devolva meu coração Não quero mais viver assim Devolva minhas promessas E a vida que eu perdi Devolva essa canção Que com muitos sonhos escrevi E até hoje as lembranças Me machucam mais que a ti Mesmo te amando sem razão Devolva o meu coração Nath Rabelo Contigo a intenção não foi ganhar Melhor perder Que não tenta Por ti custava tanto não chorar Canal Rodrigo Saudade Pelo querer Fui perdoar Eu não sei se foi covardia Eu não sei se foi covardia A culpa foi minha Devolva minha Devolva minhas promessas E a vida que eu perdi Devolva essa canção Que com muitos sonhos escrevi E até hoje as lembranças Me machucam mais que a ti Mesmo te amando sem razão E até hoje as lembranças E até hoje as lembranças E até hoje as lembranças